Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio Hoje estou gravando esse tutorial para explicar onde acessar a pesquisa sobre alimentação escolar É isso aí gente, lá na Secretaria Escolar Digital, vocês vão ter que entrar para responder uma pesquisa sobre alimentação escolar Gente, vocês vão digitar lá na barra de endereços, sede.educacão.sp.gov.br Vocês vão entrar neste site aqui que eu estou, tá? Olha lá Pessoal, antes da gente colocar login e senha, fiquem atentos no seguinte Para entrar aqui no sistema e responder esta pesquisa, quem vai ter que responder é o responsável do aluno, tá certo? E não o próprio aluno, tá bom? Então aqui você não vai colocar o seu RA de aluno e senha Aqui vai ser o responsável, pai ou mãe ou outros que sejam responsáveis Que vai colocar aqui os dados Como acessar? Então a gente vai ver aqui, ó, responsáveis dos alunos O login, gente, prestem atenção, ó É o número do RG mais o dígito do RG mais o UF do RG O UF do RG, gente, é o estado onde o RG foi emitido Olha um exemplo aqui, um RG, então você vai escrever RG Olha lá, o número do RG com o dígito mais o estado No caso aqui, estado de São Paulo, pois colocou SP Tá? Aí fala aqui, ó, caso não seja cadastrado, solicite cadastro na Secretaria da Escola do aluno ou aluna, tá? A senha inicial é o número do CPF, tá bom? Ainda aqui, ó, dá até uma opção pra resetar a senha, tá certo? Então é o responsável dos alunos que irá, né, entrar do jeito que tá aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou entrar aqui pra vocês verem, vamos lá Entrei Vou entrar como responsável, tá? Aí já vem esse questionário Eu vou clicar aqui Vou clicar em questionar a alimentação escolar E vai vir a pergunta Então vamos lá, avisando dar atendimento aos alunos da rede pública Atendendo as diretrizes do programa de alimentação escolar Gostaria de saber Seu filho tem interesse em consumir a refeição que será servida nos dias em que ele comparecer na escola? Aí vocês vão responder que sim ou não Eu vou responder que sim O dia que ele for na escola, ele tem interesse E vou salvar Olha lá, pronto Questionário salva com sucesso É isso aí, gente Então essa é a maneira aí correta de responder, então, o questionário sobre alimentação escolar Tá certo? Espero que vocês tenham entendido Até mais, pessoal Valeu